Olá pessoal que acompanha o blog do Matheus Silva, estamos aqui com o Inácio Arruda, Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Olha, primeiro um grande abraço Matheus, para você, para todos que acompanham esse importante blog de notícias, de informações. Hoje a comunicação das plataformas sociais permite que você rapidamente tenha dados sobre a realidade nossa do município de Bairro Santos, do Ceará e do mundo todo. Hoje você tem uma rapidez, uma velocidade que a gente não imaginava há 30, 40 anos atrás. Então eu quero deixar um grande abraço para todos que acompanham o blog do Matheus. É uma satisfação e uma alegria poder estar conversando aqui com vocês. Inácio Arruda, como tem sido os investimentos do governo Camilo Santana em ciência e tecnologia? O governador tem sido sensível a essa área? Muito, muito. Nós estamos ampliando a universidade, vamos acabar de entrar aqui com um curso de medicina no Cariri, um novo curso para a Universidade Regional do Cariri, um curso de turismo também da Universidade Regional do Cariri. Então nós estamos ampliando as nossas unidades, reforçando as nossas unidades. Mas o mais importante é que nós estamos financiando a pesquisa científica, seja ela em que universidade for. Pode ser estadual, pode ser federal e pode ser privada. Se você tiver ali um núcleo de pesquisa, vai ter o nosso apoio. O governador acabou de lançar um programa de 92 milhões de reais de bolsa de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Isso tudo para dar força aos grupos de pesquisa que estão dentro das universidades desenvolvendo vacinas. Nós estamos desenvolvendo uma vacina. Como está o processo, Inácio, da vacina em ciência? A nossa vacina já está em uma fase, digamos assim, avançada. Exigiu que a gente tivesse uma relação com uma instituição que tivesse a capacidade de produzir a vacina. Porque nós fizemos a pesquisa, encontramos a vacina. Então você tem que produzir um lote, piloto, para que ele possa ser testado, testado mais uma vez em animais, que é um teste que você faz posterior ainda a chegar na fase de pesquisar em humanos, e partir para fazer a pesquisa e o exame com humanos. Isso tudo já está sendo feito com tratativas entre nós, na Universidade Estadual, e o Instituto, a Fundação Fiocruz, que é a mais importante instituição do nosso país, na área de produção de vacinas. Ele e o Butantan são as duas grandes instituições de vacina do nosso país. Então nós estamos associados com a Fiocruz. A minha opinião é que isso vai dar um resultado muito importante e impactante para o Estado do Ceará. Mas fazemos pesquisa em muitas outras áreas do conhecimento, que tem ajudado o Ceará a atrair empreendimentos e geram valor agregado para o nosso Estado. Então isso existe um trabalho grande e acho que o governador tem feito um trabalho exemplar. Inácio, entrando agora na área política, Inácio Arruda é pré-candidato novamente a deputado federal? Ainda não, porque estamos discutindo. Vocês sabem que tivemos muitas alterações na legislação eleitoral. Isso criou muitas barreiras, muitos obstáculos. Nós acabamos de aprovar, no apagar das luzes, a questão da federação de partidos, que foi aprovada exatamente, nós estamos falando aqui hoje, isso foi aprovado ontem, já no final da noite, que era o último dia de prazo para você aprovar. Então essa legislação ainda tem que se consolidar. Nós temos que examinar como nós vamos fazer. E fazer isso em diálogo também com o governador Camilo. Nós passamos esse tempo aqui ajudando o governador Camilo na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. Então é natural que a gente saia em diálogo com o governador, e em diálogo com a vice-governadora, que é amiga nossa de muitos anos, além de ser uma gestora fenomenal. Atuou na educação, dando qualidade à nossa educação. O ensino médio, o ensino fundamental do Estado do Ceará, hoje é referência para o Brasil inteiro. E isso é um trabalho muito forte que foi desenvolvido pela Isolda, que é a nossa vice-governadora. Então acho que nós temos que fazer essa tratativa. O PCdoB tem que fazer essa tratativa. Antes de ter candidatos, precisa dialogar com seus aliados, que são muito importantes para nós. Nós prezamos demais os nossos aliados. Nós prezamos demais com os nossos aliados, porque consideramos que é muito importante para o Ceará e para o Brasil. Como o secretário analisa esses mil dias aí do governo Bolsonaro? Em mil dias do governo Bolsonaro, lamentavelmente, a gente pode dizer que foram mil dias de desastre para o nosso país. Nesses mil dias, lamentavelmente, nós tivemos que enfrentar uma pandemia. O mundo inteiro enfrentou usando o conhecimento, usando a ciência, convocando a comunidade científica para poder ajudar a dar solução a esse problema e, às vezes, usar métodos simples, como o que nós estamos usando aqui. Eu e o Mateus, usar uma máscara, lavar as mãos, diminuir o máximo a aglomeração, fazer isolamento social quando fosse necessário. O mundo inteiro fez isso. Isso ajudou a salvar milhares de milhares de vidas em tudo que é lugar do mundo. Aqui calcula-se que pelo menos 400 mil pessoas podiam ter sido socorridas adequadamente e não terem falecido, mas faleceram. Praticamente, nós não temos nenhuma família que não tenha um desses pacientes que faleceram ou que têm sequelas muito graves, ou até que perderam a vida depois da Covid pelas sequelas que foram deixadas. Então, é uma situação realmente desastrosa, se pensarmos do ponto de vista da saúde. Se pensarmos a economia, aí é mais triste, como não pode ter nada mais triste do que a amostra, mas é uma situação lamentável. Nós temos 14 milhões de desempregados. Isso não é pouca gente. Isso é uma quantidade gigantesca. A maioria dos países do mundo não tem 14 milhões de habitantes. Nós temos 14 milhões de desempregados. Eu acho que o resultado da economia nesse período é muito dramático. Uma inflação alta, os preços dos alimentos são insuportáveis. Gasolina, diesel, gás de cozinha, tudo isso está pelas alturas. Feijão, arroz, carne. Então, acho que basta olhar para esses preços da economia para a gente ver que a situação é muito dramática para o país nesses mil dias. Agradecemos aqui a participação do secretário Inácio Arruda, aqui no blog do Matheus Silva. Pode deixar as suas considerações finais. Nós estamos aqui em Brego Santos. É uma cidade que a gente tem uma referência muito grande na luta que foi desenvolvida por um dos mais importantes gestores da cidade, que foi o Elton, depois foi parlamentar, dirigiu a Assembleia Legislativa, era super amigo nosso, ele sempre demandava demais, ele sempre lutava demais pela sua cidade e com muita satisfação por saber que a sua companheira hoje voltou a dirigir a cidade, o seu filho é um grande parlamentar. Então, para mim, sempre é muita satisfação voltar ao Brego e hoje estamos também realizando o trabalho de organização do PCdoB para que ele possa cumprir o seu papel político dentro do município, ajudando a gestão, mas, sobretudo, buscando construir o projeto do Ceará e do país. Acho que essa é a nossa grande responsabilidade. Então, eu queria convidar todos de Brego Santos, a todos os seus moradores, para que acompanhem as nossas lideranças aqui no município de Brego Santos. A CIDADE NO BRASIL